Oi meus amigos, oi minhas amigas, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniele Cardão aqui do canal Delfestinha aqui no YouTube e estamos aqui hoje para mais um vídeo. Estamos fazendo VEDA, então vamos falar hoje sobre uma maternidade atípica que é uma mãe que tem quatro filhos autistas. Imagina a luta dela, eu tenho um e já estou desesperada, imagina ela com quatro. Então Luísa Larissa conta como lida com as crianças e conta ainda a luta para conseguir o próprio diagnóstico. Deixa eu só pegar aqui, eu quero pegar o nome do site. O site que eu peguei a fonte é autismerealidade.org.br Se você não for inscrito, se inscreve no canal, deixe um like que ajuda na divulgação e se vocês quiserem deixem um comentário, nem que seja um gostei, bom dia, boa tarde, eu não me importo, tá? É só para ajudar aí o YouTube a mandar para mais pessoas o meu vídeo. Então a Luísa Larissa conta como lida com as crianças e conta que ainda luta para conseguir o próprio diagnóstico. Imagina ela que já está pensando em autismo dela, tem quatro crianças com diagnóstico e está difícil para conseguir o próprio diagnóstico. Isso infelizmente é uma realidade aqui no Brasil. Ela é mãe de quatro filhos autistas e atualmente está grávida do quinto bebê. Conforme ela descreve, cada um de seus filhos compreendemos um conceito básico. O autismo é um espectro, ou seja, se manifesta de maneiras diferentes em cada um. Mesmo em se tratando de irmãos gêmeos idênticos. Os filhos mais novos de Luísa são os gêmeos de cinco anos Daniel e Miguel. Os dois tiveram um desenvolvimento típico até um ano. Depois mudou. Costumo dizer que dormiram de um jeito e acordaram de outro, diz a mãe. Apenas um dos gêmeos idênticos foi diagnosticado com autismo severo. Daniel é autista severo e tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade TDAH. Esse meu menino é o mais complexo, conta a Luísa. Daniel tem muitos episódios de birra que acabam virando crises. Tem convulsões, toma medicamento e não é verbal. Não brinca, não prede a atenção por muito tempo nas coisas, não gosta de sair de casa e não entra em lugares fechados. Tem dificuldade de socializar e hipersensibilidade auditiva. É bem complicado. Os médicos dizem que ele é um caso bem grave. Aos dois anos tinha dificuldade para dormir, chorava muito e batia a cabeça. Ela e o marido tentam encontrar um neuropediatra especialista em autismo severo e epilepsia. Por conta da situação de Daniel, a família recebe o Benefício de Prestação Continuada, BPC, que contribui com a renda da família. Eles também recebem Bolsa Família e contam com o apoio de seguidores de Luísa no Instagram. Ela compartilha sua rotina nos perfis A família ganhou um terreno da prefeitura de Iguatemi, em Mato Grosso do Sul, onde moram. Mas, sem dinheiro para construir a casa, criou uma vaquinha virtual para arrecadar os 20 mil necessários. O autismo de Miguel se manifesta com hiperfoco, seletividade alimentar e dificuldade de verbalização. As características de Miguel, o irmão gêmeo de Daniel, são diferentes. Ele tem seletividade alimentar e praticamente só ingere líquidos. Daniel tem hiperfoco, uma característica muito comum entre autistas. No caso dele, a fixação em dinossauros. Luísa conta que, em geral, ele é uma criança bem tranquila e fácil de lidar, mas costuma sofrer crises quando é contrariado, caso do Davi. Um traço bem comum com o irmão, Miguel também não é verbal. Só fala algumas palavras soltas e nos imita. Detalhe a mãe. Estudos indicam que são necessários o autismo se manifesta em ambos os irmãos gêmeos, mesmo quando se trata de univitelinos. Também são chamados de monozigóticos ou idênticos. Aqueles originados de uma mesma célula. Isso ocorre porque o autismo tem causas genéticas, mas também ambientais. Questões médicas ocorridas na primeira infância, como hipoglicemia ou falta de ferro, e outros fatores ambientais não compartilhados entre os irmãos, podem influenciar a manifestação do transtorno. Pesquisas realizadas ainda na década de 1970 mostram que a probabilidade de os dois irmãos gêmeos idênticos serem ambos autistas podem variar de 36% a 92%. Um outro estudo, em 2014, apontou que a cada 100 pares de irmãos gêmeos idênticos, em cerca de 60, os dois irmãos terão autismo. Apesar de gêmeos idênticos, Daniel e Miguel manifestam o autismo de diferentes maneiras. Daniel e Miguel nos mostram que, ainda que, mesmo que o autismo se manifeste em ambos os irmãos, ainda assim, cada um pode apresentar características muito diferentes do transtorno. Os gêmeos e o bebê que Luísa espera, hoje, são filhos do mesmo pai, Giovânia de Azevedo, um jovem de 24 anos, que, segundo ela, tem uma paciência que os outros parceiros não tiveram. Atualmente, ele está desempregado. Luísa é mãe também do mais velho, Fábio, de 11 anos, e Vendril, de 9, frutos de dois outros relacionamentos. Fábio não mora atualmente com a família. Ele vive com os avós em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O pai de Fábio morreu quando Luísa ainda estava grávida dele, aos 15 anos. Sempre nos falamos, é um menino lindo, de olhos verdes. Todos falam que nos parecemos. Ele é muito inteligente, ama colecionar filmes, fitas cassetes, sonha em ser cientista no futuro. Conta a mãe orgulhosa. Luísa diz que Fábio sempre foi um bebê diferente. Não se mexia muito, era muito calmo e molinho, com um desenvolvimento mais lento que o das outras crianças da mesma idade. O primeiro filho de Luísa foi diagnosticado aos dois anos, quando ela ainda não sabia o que era a terra. O diagnóstico de Fábio veio aos dois anos de idade. Para mim, não foi um choque, porque eu era muito nova. E aquela notícia não me impactou. Afinal, eu não sabia o que era autismo. Não era falado. Só falei que para mim, meu filho era normal. E eu iria amá-lo e defendê-lo para sempre. Como faço até hoje, diz Luísa. Fábio começou a falar aos cinco anos. Ele tem a ecolalia, uma comorbidade. Também muito presente em autistas. A ecolalia pode ser definida como repetições em eco da fala. É uma repetição de sílabas, palavras ou frases já ouvidas. Praticamente todos os autistas verbais passam por um período de ecolalia. Além disso, Fábio também tem hipofoco por TV e filmes. Não gosta de socializar e apresentou uma seletividade alimentar tão intensa que precisou fazer uma transfusão de sangue, conforme revela a mãe. Ele também tem hipersensibilidade auditiva. Desde pequeno, toma remédios antidepressivos e frequenta a associação de pais e amigos do excepcional. A partir da trajetória dos filhos, Luísa passou a se entender como autista, apesar de não ter um diagnóstico. O filho do meio, o Andrew, recebeu o diagnóstico mais tarde, aos oito anos. O desenvolvimento dele não parecia típico. Ele não apresentava atrasos na fala. Foi algo que também não me surpreendeu, pois eu já sabia. Ou o Andrew regrediu tanto em sua vida pessoal como na escola, afirma Luísa. O menino não tem facilidade de fazer amigos, além da dificuldade de aprendizado. É uma pessoa bem sensível e tem medo de quase tudo. Quando está desregulado, fica agressivo e infantilizado. Essa infantilização, diz Luísa, acontece com todos os filhos e até mesmo com ela. Luísa tem um pré-diagnóstico de autismo, mas ainda não teve a confirmação. Apesar de descrever sinais muito frequentes do transtorno. Eu tenho pré-diagnóstico de Téa, mas não tenho laudo. Infelizmente é muito difícil de conseguir na minha idade. Lamenta. Ela lamenta, né? Ela conta que tem ansiedade, depressão, síndrome do pânico, sensibilidade a alguns barulhos e hipersensibilidade tátil com roupas e etiquetas. Sente cheiros que ninguém sente. Sofre crises nervosas e tem estimes e ou estereotipias. Uma comorbidade também muito comum. As estereotipias são ações repetitivas que ajudam a pessoa a se reorganizar internamente e processar tudo o que está sentindo. Quando estou livre, tenho que estar me apertando, beliscando ou mesmo mexendo em algo. Não consigo ficar parada. Todos os dias enfrento uma batalha comigo mesma para me aceitar e me entender, diz a Bafa Luísa. Luísa, se você vê alguém brigando ou discutindo com os filhos, entra em crise. Ela conta que também sente necessidade de se desculpar ou se explicar o tempo todo e que é muito chorona. Luísa, desde pequena, teve de ser acompanhada por psicólogos e chegou a sofrer convulsões ainda criança. Além das características do TEA, Luísa lida com lembranças doloridas. Foi abandonada pela mãe e sofreu abuso sexual, o que agrava a sua resistência ao toque. Todos os dias enfrento uma batalha comigo mesma para me aceitar e me entender. É difícil, diz a Bafa. Luísa conta que a descoberta do diagnóstico dos filhos foi positiva, mas enfrentou dificuldade para lidar com o autismo severo de Daniel. Para mim foi tranquilo o diagnóstico de cada um, porque foi libertador, conta. Só foi difícil saber da condição do autista severo, que é Daniel, e que talvez não venha a falar. E será difícil para sempre. Isso sim foi difícil. Ela se dedica integralmente aos cuidados dos filhos e posta fotos e vídeos com eles nas redes sociais. Olha, é um desafio, mas aqui em casa somos uma equipe e acaba dando muito certo. Às vezes é bem complicado, mas com amor conseguimos o impossível. Aí, eu os amo tanto, tenho uma conexão muito forte com os meus filhos. Desorgulhosa. E é isso, gente, foi do site Autismo e Realidade. Maternidade atípica, uma mãe no espectro e seus quatro filhos autistas. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado aí do relato dela. Imagina-se como é difícil, mas com amor, como ela falou, com parceria, todo mundo unido, a gente consegue. Tá bom? Então, vamos deixar um like, se inscrever no canal, comentar se você quiser. Pode ser um bom dia, boa tarde, boa noite. O que mais? Compartilhar. E nós temos agora o Seja Membro, quem puder Seja Membro, que dá aquela ajudinha extra no canal. Tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!